Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Nossas aulas estão muito legais, né? Essa semana. Eu também acho, estou me divertindo bastante e estou amando ver os resultados. Olha, tem gente que ainda não me mandou nem uma fotinha de atividade ainda, acredita? Mas isso não, gente, meu coração fica muito triste com isso. Então, por favor, não deixem de me enviar, por favor. Faz aí, manda para mim, fala, mãe, por favor, tira uma foto para a minha tia ver o que eu estou fazendo. Ela está pensando o que eu não estou fazendo e o coração dela fica triste com isso, tá bom? Então, estou esperando as suas fotos, os seus registros, os seus vídeos para eu ver que você está cumprindo as missões, tá certo? Então, na tarefinha de hoje, nós vamos brincar um pouquinho com essa letra aqui. Que letra é essa? Nós já vimos essa letra durante toda essa semana, não é mesmo? Que letra que é? Vamos ver se você está esperto. Ah, é a letra P, exatamente. P de papai. É o P de papai. Agora, P de Patrícia. você sabia disso? P de Patrícia. Que tal? Então, o P do João Pedro. João começa com J. João. Mas tem P no Pedro. Ó, João Pedro. Viu só? No Lucas de Paula. Ó, Paula. Lucas é com L. Lucas de Paula. Paula. Tem P no Paula. Viu só? Então, eu queria, agora, que vocês fizessem o seguinte. Vocês vão dar um pause e vão procurar no kit de vocês, ó, essa folhinha aqui. Tá vendo? Essa folhinha cheia de linhas. Então, ó, vai lá, dá um pause e volta para cá com essa folha, lápis, borracha. Combinado? Estou te esperando. E então, você pegou a sua folhinha? Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar número em todas essas linhas, tá? até acabar as linhas, ó. Um, dois, três. Conta aí comigo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso, muito bom, muito bom. Agora, não precisa continuar, não. Faz os números aqui, para nós vermos se você está sabendo o número certinho. Lembrando que quando passa do dez, ó, o onze é um com um. Doze, um com dois. Treze, um com três. Quatorze, um com quatro. Quinze, um com cinco. Ah, vocês estão feras. Então, ó, coloca a numeração aí e volta para cá, porque eu vou colocar na minha folha. E então, você já colocou o número nas linhas? Eu já coloquei, ó. O meu tinham treze linhas. E a sua folha também tinham treze linhas? Ai, gente, e agora? O que será que nós vamos fazer até o treze? Sabe o que é que vai acontecer? Você vai precisar agora colocar uma palavra em cada linha. Acho que palavras são essas. Palavras que tenham a letra P. Você pode ligar para a vovó, ligar para o vovô, ligar para o amigo, ligar para o vizinho, ligar para o papai, ligar para a mamãe. Pode ligar para quem você quiser. Só que você vai ligar para eles e vai perguntar. Você sabe alguma palavra com a letra P? Aí, ele vai te contar. E aí, você vai dizer, você pode dizer quais são as letras que tem nessa palavra? E você vai escrever uma palavrinha em cada uma das linhas, tá? Não precisa ser palavra que começa com P, como é a palavra papai. Pode ser uma palavra que tem P no meio. Por exemplo, deixa eu pensar uma palavra que tem P no meio. Lápis. Ó, lápis. Lápis. O P, ó. Pi. Pis. Pi. O som é pi. Quando junta com S aqui no final, ó. Pis. Lápis. Quando é assim no meinho, também pode. Ela tem que ter P. Não importa onde o P está aparecendo aí na palavra, tá? Pipoca, por exemplo. Tem P no início, P no fim. E chega de falar palavra, porque eu estou dando dica, né? Já dei três palavras. Papai, lápis e pipoca. Agora ficou fácil. Você só vai precisar, ó, de dez palavras. Então, ó. Liga para as pessoas. Pergunta para a mamãe. Pergunta para o papai. Pergunta para quem está aí do lado. O cachorro, eu acho que não vai falar, não. Ele vai latir. Vai falar ao, ao. Não. Ao, ao. É com A. Ao, ao, ao. Não. Ao, ao. Não. Ao, ao. Não é com P. Então, não serve, gente. Pergunta para todo mundo. Palavras que tenham a letra P. E anota aí na linha, tá bom? Olha que moleza. Depois tira a foto e manda para mim uma fotinha da sua tarefa cumprida. Combinado? Olha, um beijo. Eu adoro encontrar você. Foi muito bom te ver, tá bom? Até amanhã na nossa última aulinha da semana. Espero que você venha bem animado e bem preparado. Um beijo!